O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, foi designado como candidato a vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva para a eleição presidencial de outubro. A decisão tem aprovação direta do líder e fundador do partido e também definiu uma aliança com o PCdoB, que deve retirar a candidatura à presidência de Manuela Dávila. Manuela Dávila pode ser a eventual candidata a vice da chapa se a justiça eleitoral impugnar definitivamente a candidatura de Lula. Então decidimos, conjuntamente, por ambas as direções, PT e PCdoB, consultando o PROS, que também está na nossa coligação, de colocar, nesse momento, como candidato a vice-presidente da República, o companheiro Fernando Haddad. Para fazer a representação do presidente Lula durante esse processo e, digo, até tão logo se estabilize juridicamente a situação do presidente Lula. O PT oficializou a candidatura de Lula de 72 anos um dia antes. O ex-líder sindical está preso em Curitiba por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e pode ser considerado inelegível pela justiça. O PT deve registrar sua candidatura em 15 de agosto, último dia do prazo, no Tribunal Superior Eleitoral, que decide em menos de um mês se aceita ou não o registro. Em caso de rejeição, o partido deverá apresentar um substituto que, tudo indica, será Haddad. Lula se declara inocente e lidera as pesquisas de intenção de voto com 30%. Haddad não aparece bem nas pesquisas sem o nome do ex-presidente e registra apenas 1% de apoio.